. 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 Calma, calma Aí, agora é tudo Saiu da smoke, ele entrou de novo, é tudo? Só você acha que foi tudo bom Tô subindo, subindo Muitos doubles Passou o double, passou o double lá Casta um inimigo, Spike no chão, meio Queria uma vilã? Eu sou a vilã Aqui, aqui, ele, ele, ele Ah, velho, falei que também Spike no chão, A Último jogador vivo Sai da frente Casta um inimigo Vai esse aqui Vai pro chão Caralho Eu quase comecei a sua Vamos, pô, mano Vamos Bloqueando o visão Boca, boca, boca Spike no chão, B 78 no sova Ocultando Preciso disso aqui Conte o jogador vivo Correndo Vai te subir Boa, mano Solução na bala é sempre sombria Já te passou em cima Ocultando Ocultando Seja deles tem ult Ah, mas não tem como ele ultar ali em cima Em cima do tubo Você não matará meus aliados Ocultando Tá tudo aqui, tá tudo aqui Corp de veneno ativo Ocultando 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 Lula Ao Ocultando É o Coréia? Último jogador vivo Restam 30 segundos Dofina subindo Restam 10 segundos Vitória dos atacres Faça você mesmo Eu já sabia Não é? 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 Não é?